Um ladrão cara de pau furtou um carrinho de mão que estava exposto na porta de uma ferragista na Vila Galvão, em Senador Canedo. Gente, é demais, né? Toda a ação do bandido foi registrada pelas câmeras de segurança, mas ele, ó, nem ligou. Vem ver. Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que esse mão de macaco criminoso, ele se aproxima de uma ferragista. Essa ferragista fica na Vila Galvão, em Senador Canedo. Segundo o dono do estabelecimento, o homem não é conhecido ali na região. Ele diz que nunca nem viu, na verdade, esse senhor ali na região. Mas as imagens mostram o momento em que ele se aproxima, ele olha para o estabelecimento, percebe que não tinha ninguém olhando e observa também que na calçada do estabelecimento havia algumas ferramentas, entre elas, alguns carrinhos de mão. O homem, sem nenhum tipo de receio, pega esse carrinho de mão, leva até a rua e simplesmente sai na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. O empresário disse que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Repito, ele disse que não conhecia esse homem, nunca viu esse homem e agora ele pede, inclusive, ajuda de quem acompanha o jornalismo aqui da Record, que possa identificar, até porque as imagens são muito claras. Era de dia, o homem passou na maior tranquilidade, as imagens filmam ali o momento em que ele se aproxima tranquilamente, pega esse carrinho de mão e vai embora. Prejuízo para o dono da ferragista, que agora conta com a ajuda da população, para tentar conseguir de volta esse carrinho de mão. E se de repente você está assistindo e alguém ofereceu para você, ou chegou em casa, um parente, vai lá saber, um amigo, e com esse carrinho de mão novo, se for esse homem, entrar em contato com a polícia militar, urgente para que a polícia possa devolver, então, para o dono da ferragista, esse carrinho de mão. O criminoso, como eu disse, agiu na maior cara de pau, na maior tranquilidade, dando prejuízo para o comerciante. Dá para acreditar numa coisa dessa, gente? O cara é muito cara de pau mesmo, né? Se você reconhece o homem, olha isso, gente, ele chega e pega ali, como quem pega, sei lá, um lixinho na porta do negócio para jogar fora no lugar certo. Olha a cara de pau, olha lá, gente. Ele não se intimida, ele não olha para o lado, não olha para o lado e sai empurrando o carrinho de mão. Não dá para acreditar nisso.